Olá amigos trocadalhos de trocadalhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e vamos aqui com caixa nova pra vocês Trocadalho Se você é excelente da Nerd na Caixa, então confira aqui o código CUPONTROCADALHO pra você conseguir adquirir uma caixa nova deles com 10% de desconto Vale lembrar que esse cupom vale até 14 do 8, ou seja, amanhã se você está vendo o vídeo na data do lançamento e nesse depois do 14 do 8 é um novo ciclo de caixa aí fica assim informado aqui nos comentários, nas redes sociais eu vou ver se tem um cupom novo e tudo mais mas por enquanto esse cupom trocadalho é pra caixa de amanhã e é isso aí, vamos aqui pra caixa tô ansioso aqui pra receber a caixa Nerd na caixa, que tem vários temas tem tema game, tem o tema nerd, tem o tema anime e tem mais um tema que eu esqueci que eu tô ficando louco e o tema cartoon que eu também tô louco que eu tinha esquecido o legal que eu tô aqui recebendo a caixa game a caixa cartoon, meu visto inbox vai ser B o Rafa já recebeu o tema nerd, é o Rafa do canal 1Play então confere lá no canal dele também as outras caixas não esquece de dar o cupom trocadalho na hora de assinar então vamos aqui abrir a caixa, bonito aqui o logo deles não sei nem por onde eu tô com... que não queria tirar o lacinho mas vou tirar aqui o lacinho é, caixa games se eu não me engano tem itens padrões da caixa que vai ser uma camiseta um quadro tem três itens que vão se repetir conforme dando os meses eles vão alterando os itens, que são itens que mudam o legal é que cada caixa não vai receber itens diferentes não vai ser o mesmo padrão para todas as caixas tiram os itens que são permanecentes na camiseta quadro e vamos aqui primeiro item coisa game temos aqui o grande é o card domain, tem um apocalipse esse aqui eu não sei se é o... eu fiquei na dúvida pensei que era o... Fallout mas aqui é o Metro Exodus que... que é a imagem do jogo podia ser também um Last of Us podia ser também ó... e eu sei que aqui é o Metro Exodus até porque é um metrô né, tudo mais vou mostrar aqui para vocês e o legal aqui que... opa, já tem um spoiler, não vou nem ler vou deixar aqui para o lado, porque o spoiler está do lado mas o legal é que também eles tem aqui eles tem um QR Code tipo do Spotify que você aproxima o celular e vem uma playlist com o tema da caixa que eles escolheram vamos aqui ver os itens aqui e eu já leio o spoiler nessa carta aqui eu não posso ler que está aqui no cantinho para não perder a surpresa legal que o card não é um papel bonito o card não é um cartão impressão boa qualidade dá até para moldurar depois e fazer um quadrinho, uma coleção para quem gosta de decoração olha, a caixa aqui é mega protegida olha, cheio de papel... de papelão de isopor dá para dar banho de isopor eu vou até no primeiro item e tem aqui o Metro Exodus eu acertei e isso daqui é um suporte de controle que eu sei porque e um spoilerzinho eu tive que ter porque tem que aprender a montar mas pode ficar tranquilo que eu acho que eu não vou mostrar aqui montando mas quando você receber a tua caixa vai ter um vídeo já oficial da Nerd na Caixa ensinando como montar mas é bem simples vocês vão aqui abrir e vou mostrar como que ele está montado o suporte ele tem as laterais que eu aprendi que é só encaixar aqui do lado encaixar do lado, fez o cleck e puxar para baixo aqui é a base do suporte de controle eu vou dar aqui um instalo do Tano feito conseguir montar aqui a peça e vou mostrar como que funciona ele aqui você vai colocar o controle aqui e está aqui o suporte de controle do Metro Exodus bem legal né para quem quer deixar um lugar para carregar controle para carregar não, para segurar o controle está aqui então olha que legal gostei isso daqui vou tirar aqui da mesa para poder ganhar espaço e poder mostrar mas vou deixar aqui no cenário pronto próximo item legal é o suporte de controle começamos bem estou vendo aqui um item eu acho que deve ser camiseta geralmente começa pela camiseta mas como aqui eu nunca abri essa caixa eu não sei como que é né vamos aqui pegar o chilete e está aqui a camiseta de Last of Us tem a tatuagem aqui da Ellie olha que legal tem aqui os vagalumes eu não joguei ainda o Last of Us parte 2 mas está bem legal aqui a camiseta mangalonga eu gosto aqui o Last of Us está no hype vou jogar calma vou ficar tranquilo mas ainda não consegui mas está aqui a tatuagem da Ellie bem legal nunca tinha visto nada com camiseta personalizada aqui na manga e está muito legal aqui a camiseta a princípio não tem nada nas costas mas de frente o vagalume de tatuagem olha que legal gostei muito do item vamos aqui para o próximo gostei aqui nossa estou felizão aqui agora está frio um monte de isopor para proteger temos aqui não sei parece um livro vamos ver aqui selinho nerd na caixa aqui é o padrinho veio aqui com suporte com suportezinho para colocar e está aqui o quadro de fallout fallout 4 não é isso? olha que bonito fallout 4 para se colocar de decoração no cantinho parece tipo se é um 10x15 tamanho de retrato mas está aqui o quadro vamos ver aqui o último item dando uma pescada apareceu aqui opa mais um apareceu dois itens olha um o que é isso daqui nossa daqui eu não sei vou abrir aqui The Last of Us parte 2 tem um botão aqui não entendi pera opa notebook tem uma duas três quatro quatro entradas para USB é isso mesmo bem legal aqui o hub USB vou descobrir se é um hub e tudo mais e tem mais um item aqui a máscara máscara de proteção então vamos aqui tá aqui a máscara não estou conseguindo nem enxergar o que é o tema vamos ver aqui parece isso aqui é o Big Daddy é a máscara de metal eu não sei se é a do Big Daddy como que é a do nossa esqueci o nome do jogo do Big Daddy ou a do Fallout mesmo o Big Daddy é o que tem um dois três e o três não é três que é o passado futuro nossa esqueci o nome do jogo vou te abrir aqui no spoiler eu acho que aqui os vídeos encerraram vou aqui ver os spoilers do mês para ver se não faltou nada mas bem legal tá aqui ó camiseta The Last of Us estou aqui usando máscara Fallout 4 é Fallout 4 mesmo quadro Fallout 4 já mostrei o quadro tá aqui o hub USB The Last of Us que tá aqui na mão e o suporte de controle Metro Exodus tá aqui atrás como vocês estão vendo aqui isso segura bem o controle até agora eu não tirei e tem a list do Spotify tudo mais que vocês podem apontar que eu já falei que vai ter a playlist e não esqueça se você gostou dessa caixa aqui da Nerd na Caixa use o cupom trocadalho que você vai dar 10% de desconto nessa primeira caixa a caixa está dia 14 de 8 essa primeira daqui então tem que correr logo enquanto você está assistindo se não vai ser a próxima caixa do mês vai começar um novo ciclo acredito que o cupom continue mas se não você manda um direct manda um comentário ou se você manda um direct pra eles lá no Instagram que vai ter as redes sociais aqui embaixo deles da Nerd na Caixa que eles falam que viu pelo trocadalho que eles mandam um cupom meu beleza? pra dar aquela moral Nerd na Caixa Game o que vocês acharam? gostaram da Caixa Nova no canal? achei bem louco esse suporte de controle aqui e os itens beleza? então vale por ter assistido os itens e tudo mais siga nas redes sociais que eu vou colocar foto vocês sabem que eu sempre posto foto dos itens no Instagram também então se você não é inscrito se inscreva dê like, compartilha assiste a coisa toda use o cupom trocadalho e seja feliz beleza? vale por ter assistido o vídeo nossa gostei muito dessa manga daqui e se inscreva no canal